Luminária solar! Tá aí, ó, durante o dia, nesse solzão aí, ó, beleza, e carrega a bateria pra gente poder usar. O que acontece? Me perguntaram se vale ou não vale a pena essas luminárias. Rapaz, não vou responder isso não. Vamos fazer uma comparação. Imagina a seguinte situação, olha só, eu tenho uma escada aqui que é onde eu uso a minha luminária solar, beleza? Vou deixar na descrição aí o vídeo onde eu apresento a luminária solar, como que ela funciona aqui. O sensor aqui, ó, ele tá distante do início e do final da escada, ou vice-versa, então assim, acontece às vezes ele falhar um pouquinho, eu tenho que dar um tchauzinho pra ele funcionar, mas funciona, depois que acende, maravilha. Vamos imaginar que eu fosse colocar aqui uma lâmpada com o sensor, beleza? Beleza? A princípio, eu preciso de fio. Tá, tirando a base de que eu tenho uma instalação elétrica aqui dentro, na próxima até esse corvete, tá vendo aí, ó, tem um fio que passa no meio da escada. Vou precisar então de aproximadamente 3 metros de fio, só isso. Vamos no depósito, vamos contar preço de material. Tá aí, ó, cheguei aqui no Trevisan, materiais pra construção, muito bacana. A lojinha aí do lado de casa, pra variar. Então vamos lá então, olha só que bacana o tanto de luz que tem por aqui. Inclusive tem a luminária pra vender aí também, olha só que bacana. Vou falar com a atendente ali, ó. Olha quanta coisa nesse depósito, cara. Aqui no Jardim Alvorada, hein, pessoal, pra quem tá disposto a conhecer aí. Vou pedir pra menina fazer um orçamento aqui, beleza, Gabi? Tudo bem, e com você? Tá, jóia. Então vamos lá então. Bom, vai anotar tudo certinho aí na listinha. Eu vou precisar de 3 metros de cabo 1,5. Eu acho que o cabo 1,5 dá pra ligar a lâmpada, né? Uhum. Eu vou precisar de um bocal, bocal de lâmpada normal. E uma lâmpada, pode ser de 9 watts, de LED, né? Uhum. Um sensor fotocélula. Quanto que é isso aí? Bom, eu acho que é só isso aí que eu vou precisar mesmo. Coloca os preços pra gente ver. 35 reais, só o sensor fotocélula. Uhum. A lâmpada 9,90. O bocal 4,90. E 3 metros de fio 1,5. Tudo fica 57,30. Legal, hein? Posso levar esse orçamento? Pode. Deixa eu ir lá finalizar o vídeo pra galera. A galera vai se divertir hoje. Olha isso. Muito obrigado, Gabi. De nada. Tá vendo aí, galera? Olha só, 57,30 reais se eu fosse montar lá. Fora o valor de mão de obra. No caso, lá foi colocado com apenas um parafuso só na parede. É isso aí, lá. Paguei 27 reais na lâmpadazinha, né? Colocou lá. Tá há mais de um ano já funcionando, como já viram aí no canal. Tá com um ano e meio já. Se bem que aquela que tá lá agora, está com a bateria que eu coloquei. Tem um vídeo no canal aqui que mostra trocando a bateria da lâmpada. Ela fica mais forte. Funciona melhor, beleza? Mas é muito bacana. Tá aí, ó. 57 reais e 30 centavos. Gastei apenas 27 lá, se eu não me engano, naquela lá. Tá montado, tá funcionando. Vale a pena ou não vale? Tira suas próprias conclusões. Deixe seu comentário. Dá um joinha aqui embaixo. Se inscreve no canal. Até o próximo e valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí